Salve, salve galera do YouTube, tudo bom com vocês? Começando mais um vídeo no canal. Tô aqui no NTO Fox, galera, servidor teve uns bugs, teve que ser resetado, certo? Mas agora tá a mais de mil e tá bem hypadinho, galera, ó. Galera aqui treinando e pá, ó, tá 66 online, abriu essa semana agora, tá ligado? E o servidor, ó, os trainers aqui, os trainers tá bem top, né? Que é os trainers bem fechadinho, tá ligado? Ó, cara, já que deu o saco, vou limpar. Eu não sei se tem trainer exite, tá ligado? Também, eu acho que não tem, não sei o certo se tem, tá ligado? Mas se tiver, dá pra treinar suave também, muito bom isso aí. Galera, dá pra ver aqui que no console do mouse, eles colocaram tipo essa kunaizinha aqui, ó, tá? Isso aqui é do próprio jogo mesmo, já ficou bem da hora também. E é aqui que mexe, ó, interface, aqui, ó, tá ligado? Aqui, hide, triggers, não, não é aqui não. Eu acho que já é automático já essa kunaizinha, galera, tá ligado? Mas ficou bem top, isso aqui com a visibilidade maior, você sabe onde tá mais ou menos a kunaiz, tá? Não vai ter erro, né? Você confundiu onde tá o mouse pra clicar errado, fica mais fácil, tá ligado? Um exemplo, pra clicar aqui em cima do móvel, ó, sem usar o batca, tá ligado? Fica bem mais fácil. Pra quem curte PVP no Luripa, é bem da hora isso aqui, tá ligado? Então, vamos lá, vou começar aqui o up inicial novamente com vocês. Dessa vez eu criei um Darui, galera, certo? Tá level baixo, né? Level 1 ainda, fazer skills aqui, ó. Level 1zinho, vamos começar o up. Vou começar aqui pelos ratos, tem que colocar minha custom, véi. Tá ligado? Tem que colocar minha custom. Galera, lembrando que tem um vídeo da minha custom no canal, tá? Ela tá lá disponível pra vocês, totalmente gratuito, só chegar lá e baixar ela. Mas já chega nesse vídeo aqui também, galera, deixando aquele like, se inscrevendo no canal, pra dar aquela fortalecida. Tamo junto e vamos continuar aqui. Vai matando os ratos aqui, parece que tá mais fácil, hein? Deixa eu falar juntos aqui. Eu vou pegar um ataque aqui logo, level um pouco mais alto, ó, acho que tá ligado. O Big Shuriken. Eu vou usar o Big Shuriken. Vamos colocar aqui e vamos lá. Certo? Ó, mata bem suave os mobs. Vamos lá, vamos dar continuidade aqui no luto. Vamos matar as pernas e matar os ratos aqui. Level 38 já, véi. Será que eu já desço o sul lá? De Konoha aqui, tá ligado? O lutozinho mais rápido, eu acho o sul de Konoha. Vamos lá. E os bugs do servidor, galera, todos estão corrigidos, tá? O ADM pegou, tem que fechar por causa de bugs, de pack, teve um game, tá ligado? Aí fechou, mas já voltou rapidinho com o servidor, tá ligado? De nada foi devolvido também, creio eu. E o server já tá mais de 1.000 aí. E dá pra acompanhar rápido, mano. Foi bom que o servidor, tipo, lançou, tá ligado já? Tô trazendo pra vocês, ó. O ADM até passou ali, Donald Fox. Ó, passou de novo. Ó, o salve pro ADM aí, ó. Dono Fox. Vamos lá. Vamos matando os onufs aqui, pá. Tem bandito aqui também, ó. Vamos descendo aqui. Ó, tem um portalzinho aqui, mano. O que será que é esse portal? Vamos entrar aqui no portal. Vamos entrar aqui. Hum, top, véi. Porra, eu ia passar batido, véi. Tem as caves de acordo com o up, tá ligado? Aqui é os bandit level 1. Pô, eu não sabia dessa, véi. No outro vídeo, eu sofri um pouco no up, não foi, véi? No up inicial. E aqui tem um portal, mano. Tá ligado? Então, no caso, galera, já tem a rota de up certa já, tá ligado? Eu vou botar lá no portal. Mas já tem a rota de up certa, tá? Vou ter que botar pros bandit até. Mas vê, ó. Vamos lá. Começando os bandit level 1, né? Vai até o level 100. Aí a R100 vem pro Zarak. Aí 200 vem pro Renegade. 300, 400, 500. É só vocês seguirem a rota de up aqui. O Kenshi, eu acho que é depois de 500, né? Cadê? É, o Kenshi é depois de 500, tá ligado? Certamente é 600, não sei, é o certo. E também tem uns boys no portal, velho. Gai, Itachi e Ajiya boys, mano. Tá ligado? Já tem uns boys no portal. Isso facilita muito, cara. Então é basicamente, chegou aqui, pio. Taca de... Deixa eu colocar os outros aqui. Gosto do TC que é fácil assim, velho. Aí chegou aqui, velho. Tacou de... De up bandit. Fala um cave botzinho rapidão. Tá ligado? O level 100 aqui, mano. Tá ligado? Já vai pra... Não tem no portal, já vai pro Zarak, tá ligado? Dá pra fazer uma roda de up muito boa, velho. Se o cara manjar muito, dá pra fazer a da 100% FK. Tá ligado? Pra ficar ocupando várias personagens. Muito bom isso. Isso aqui é um shield que eu não tô nem usando. Vai de shield e quem é shield. É uma equipe pra ele ali, né? Vamos terminar de matando aqui os bandites. Se eu acabar o vídeo, eu vou colocar a minha custom. Eu não coloquei ela agora, já, galera. Porque eu tenho... Como é a custom do TC? Pá, eu mexo nela antes, tá ligado? Eu não só coloco a custom, já vou lá e gravo, pá. Tá ligado? Eu tipo, eu edito a custom toda. Eu preparo a conta, tá ligado? As configurações, no caso. Aqui em Tools, com todas as minhas configurações, tá ligado? Eu boto ela focada no personagem que eu vou usar, tá ligado? Tá em Spell, etc, tá ligado? Eu gosto de deixar tudo organizadinho, porque ajuda muito na hora do PVP. Tem até um cara que põe aqui, hein? Ó. Homeowner, tá iniciando o servidor também, ó. Level 36. Dá muito tempo de você acompanhar os caras, tá ligado, mano? O servidor tá recém-lançado. Entra no server, começa a fazer o seu up, tá ligado? E vamos atrás de fazer aqui, pai. O pai aqui é do PVP. Bora lá. Matei um bandite. Level 67. Será que se descer ali a pessoa de descer up, velho? Porque, tipo, assim facilita, claro. Tá ligado? Pra só deixar de queir aqui e tchau, tá ligado? Só que também eu tô achando que... Explorando deve ser mais rápido, tá ligado? Eu gosto de explorar o mapa, velho. Vamos descer aqui. Matar esses banditizinhos aqui e descer. Level 71 já. O físico tá rápido. Galera, ele no Discord do servidor vai estar na descrição abaixo. Eu vou deixar até com o link do colega meu que tá tendo um evento de invite lá. Aí vai ser um jeito de dar uma força pra ele, tá ligado? Vai estar tendo um evento de invite no Discord, certo? Pra você gravar não. Pra você divulgar o link de convite, tá ligado? Seu lá. Se você quiser seu link de convite, coloca lá pra inspirar nunca, tá ligado? Começa a divulgar por aí. Vai ter as premiações lá, tá ligado? Então vai pro Discord, corre lá. Dá tempo de passar dos caras aí que estão disputando esse evento, certo? Então não perde tempo não, velho. Você já pode começar de vocação VIP aqui, tá ligado? Então faz isso que vai ajudar muito vocês também. Vamos lá. O game vai estar com quase 100 on, como vocês viram aqui, ó. Se ele bater 100 on, a DM vai fazer alguns eventos e tudo mais, certo? A DM é bem ativo mesmo, fica online sempre no Discord, tá ligado? Qualquer coisa é só mandar mensagem pra ele que ele já tá na ativa lá pra ajudar vocês, certo? O Bandit já level 71, já o Poipular 78 no Bandit. Eles estão quase em level, né? Não dá um level em si, não. Eu tô usando o Regeneration aqui, tropa, tá ligado? Com 99%. Vai estar suave, por enquanto. Vamos lá. Matar meu silico de Bandit aqui. E vamos embora. Agora, velho, também, como é o nome, mano? Eu não sei. Essa cave aqui, Star Shinodo, eu acho que ela tá lá também no Portal 1. Porque eu lembro que aqui é 300, velho. Tá ligado? Aqui é pro level 300, você vai pro aqui pro level 300. Tá? Cara, o outro vídeo que eu fiz do Intel Fox, a galera curteu muito, tá ligado? Tava nos comentários e faz chamando pra jogar. Vieram no meu Discord também, tá ligado? Então, que porra, eu fiquei muito sem tempo, velho. Tá ligado? Fiquei muito sem tempo. Como vocês sabem, eu tô fazendo o meu servidor também. Aí, acabou que eu fiquei sem tempo de jogar, tá ligado? Mas essa... Essa Season aqui, eu vou jogar. Tá ligado? A outra foi por causa dos bugs que deu, eu ter que iniciar Season novamente, tá ligado? Mas essa aqui, eu vou focar, cara. Eu quero jogar essa Season aqui. Tá ligado? Vamos lá. Matar os bugs. Tem muito cara que tava nem sabendo que teve início da Nova Season já. Tá ligado? Aí, quando os caras souber, já começou a Nova Season e pá, certamente aí bateu os 100 aqui. É que eu tô falando pra vocês 100 pontos. Certo? Mas vamos lá. Tem mais de matar os bandits aqui. Vou levar 88, velho. 89. Vamos lá. Será que ela liberou outro ataque? Que facilitaria pra gente matar os mobbing? Pô, já liberou, ó. Jump, Furious, Push. Bora equipar, bora equipar não, né? Diz assim junto. Jump, Furious, Push. É, ataque, hein? Ó. Ah, eu não tenho mais que level, mano. Power Down. Será que agora eu tenho? Tem, agora eu já tenho. É só usar Power Down uma vez já. Liberou já pra mim já a técnica. Vamos lá. E é o da Arui, né, velho? Dando um golpezinho. Mal da hora, ó. Feitozinho bem bonitinho, mano. Ó, vamos lá. Vou botar lá pros Elite Bandit, que eu quero pegar level 100. Só pra entrar no outro aqui pra mostrar pra vocês, tá ligado? O vídeo não tá tão longo, ele tá com 9 minutos só. Dá pra fazer isso também. E o bom é que o alcance é muito longe do ataque, né, velho? Ó, o alcance é bem longe mesmo, mano. Vamos lá. Ó, 96 já, hein, mano. 97. Essa parte aqui da cavezinha é bem pequenininha, né, velho? Elite Bandit. É um respawn bem pequeno. Mas eles nascem rápido, ó. Tá ligado? É subindo e descendo a escada, certamente vai ter mob já, ó. Matei aqui, vou subir e já vai ter nascido lá também, ó. O respawn é bem rápido, tá ligado? Então não interfere muito, não. Já o pay level 100 aqui. Vamos falar transformar? Eu acho que é Saga, né? Saga. É Saga, ó. A dele. Saga 1 é essa. E a Saga 2 é essa. Ele tá com a espada da minha nas costas já. Saga 3 já leva 150, então vamos lá pra... A cave level 100 que eu quero mostrar pra vocês. Tá ligado? Então vamos lá. Vamos matar o Ufa, ele matou já. Vamos nessa, vamos pra cave level 100 agora, hein. Araque, hein, mano. Cave level 100, Araque, ó. Vamos lá. Pô, aqui Upa rapidão, viado, ó. Batei o Futeu 102 já, ó. 103, Upa rapidão, véi. Fez um cave aqui com ataque de área, mano. Na real, deixa eu ver se eu tenho ataque de área pra mostrar pra vocês, véi. Ó. Mega evento valendo 10 vocações VIP, né. Que é aquele evento que eu falei pra vocês no vídeo. Não tá batendo porque ele tá de zero, ó. Né. Será que é Big Regenerator? Não tem Regenerator, não. Big Regenerator. É Big Regenerator, mano. Não tava batendo. Ó, vamos lá. Juntos, isso é bom que tem na shield. Tira a pena aí do meio. Isso aí, aqui deve ser ataque de área, hein, mano. Vamos olhar. Ó, isso que eu tô falando pra vocês, ó. Olha a velocidade de Upa. Como aumenta, tá ligado? Um ataque de área. Tá ligado? Olha a velocidade. Você coloca pra Lurar, mano. Tá ligado? Coloca pra Lurar mob. Ó. Vê, vim. Vou explicar pra vocês, como vocês fazem. Vem aqui, tá, gente, ó. Deixa eu matar o mob logo. Vem aqui, tá, gente, ó. Edit. Aí tem aqui, Lune. Tá ligado? Aqui, ó. Você coloca pra Lurar, tipo, 5 mob. Por exemplo, né? Vamos lá, ó. Ele vai começar a Lurar os 5 mob, ó. Automaticamente, tá ligado? Não tô mexendo no mouse, nada. Lurou os 5 mob, ele para. Tá? Aí só tá ataque de área, ó. Tá ligado? Você faz isso aqui com o Cave Bot. Tá ligado? Você vai upar muito rápido, cara. Muito rápido mesmo. Ó. O ataque de área do Daru é bem bonito, né, mano? Esses raios deles aqui, velho. São tipo raios negros, né? Bem bonito mesmo, mano. Vamos lá, mata esses aqui também. Matou. Ó, já tô 115, cara. Fez um Cave Bot aqui, é muito rápido. Então, o Call 200, cara. Muito rápido. 1.200, porque o portal vai renegade. Tá ligado? A rota de up do servidor foi bem simplificada pra facilitar pro player, tá ligado? Tem cara que não gosta de tá procurando mob, cave e tudo mais. É só vindo aqui no portal. E pra voltar também, muito rápido. Isso aí aqui, né? Sair em Konoha, cara. Então, é muito rápido, mano. Ó. Portal de Bijuu, isso aqui também em cima. Quests e Hunters. Tá ligado? Ela tem um portal de quests. Quests das armas, level 400. 365, tá ligado? 500. 450, tá ligado? Que é daily quest isso aqui. 450 não tem um level, né? Então, beleza, galera. Basicamente, esse é o vídeo, galera. Já mostrei aqui o vídeo pra mostrar pra vocês no servidor. Vai ter mais vídeo agora focado em Pelégo no servidor. Vou pra esse personagem, colocar level alto, colocar um setinho assim da hora dele. E focar em trazer Pelégo pra vocês, pra que vocês gostam. Certo? Deixa aquele like, se inscreve no canal. O link do seu resultado tá na descrição. Não esquece de participar do evento de um vídeo que tá dentro do Discord. Vou deixar até o link de um amigo meu pra fortalecer ele. Certo? Vai embaixo na descrição. Que vai ser o link do Discord do game. Vai ser do meu colega. Mas, deixa aquele like também. Se inscreve no canal. Não esquece disso. Tamo juntos. E até o próximo vídeo. Valeu. Falou. E fui. E fui. E fui. E fui.